Como pode ser Gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando um mar Porto só postal e mais ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha linda flor Meu jasmin será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode se ser sim Amado e tudo acontecer Sinto absoluto o dom De existir Não há solidão Nem pena Nessa doação Milagres do amor Sinto uma extensão divina É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você